E aí galera macia, tudo bom? Você que está chegando agora, se inscreva aí embaixo, se junte a galera macia, beleza? Galera, o seguinte, é... Uma dica pra vocês aqui, vamos supor que você pisou no freio e começou Tiii, tiii, cantar o seu freio. Gente, pode ser pós-chuva, abrasivo que pega no disco e faz esse barulho e depois para, tá? O material da pastilha também, espelhado, também pode fazer. Quina no disco. Também pode fazer essa parte de cantar, tá? E também a própria pastilha já chegando no ferro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa pastilha como é que tá próximo. Tá? Deixa eu focar aqui. Deixa eu focar pra ficar legal. Aí, ó, a pastilha tá próximo do ferro. Então, ou seja, se não trocar a tempo, pode comer o disco e estragar o disco. Isso aqui tá tranquilo ainda, tá? Não tem alto relevão dentro, em cima dele. Isso aqui roda ainda. Mas uma coisa, continuando a pastilha ainda, olha a diferença. Olha a diferença entre pastilha. Uma mais alta que a outra, tá vendo? Olha a distância. Quase um dedo, quase. O outro tá fininha. Então, então, tava na hora de trocar mesmo. Uma coisa que eu chamo atenção pra vocês, gente. Galera, Marcelinho. Uma coisa que eu já aprendi em palestra e... E aplico aqui dentro da oficina. Pra vocês, nunca. Nunca. Eu tô falando nunca. Mesmo que tiver aqui no disco, o barulho. Nunca pegar isso aqui no esmerilho e comer. Me00. Fopera.